Do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Intrigas e acusações Quanto possível, abstente de assuntos infelizes. Muitas vezes, quem te fala contra os outros pode trazer a imaginação doente ou super-excitada. Quando alguém, porventura, se te faça veículo de alguma intriga, tanto é digna de compaixão a pessoa que te trouxe essa bomba verbal, quanto a outra que a teria criado. Uma frase imperfeitamente ouvida será sempre uma frase mal interpretada. A criatura, que se precipita em julgamentos errôneos a teu respeito, talvez seja vítima de lastimável engano. Muitas pessoas, de hábitos cristalizados em comentários descaridosos em torno da vida alheia, estão a caminho de tratamentos médicos dos mais graves. Se trazes a consciência tranquila, as opiniões negativas efetivamente não te alcançam. Diante de críticas recebidas, observa até que pontos são verídicas e aceitáveis, para que venhamos a retificar em nós aquilo que nos desagrada nos outros. Conhecendo algum desequilíbrio em andamento, auxilia em silêncio naquilo em que possas cooperar sem alarde, sem referir a ninguém. Quanto ao esforço de reajuste que seja capaz de desenvolver. Compadece-te dos acusadores e ora em favor deles, rogando a Deus para que sejam favorecidos com a benção de paz que desejamos para nós. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti